Direto ao ponto, vamos falar agora dos 21 itens de série, que estão presentes nos dois carros. Tanto a nova Peugeot Partner Rapid, Business Pack, como a Fiat Fiorino Endurance, vem de fábrica com freios ABS, airbags frontais, alarme antifurto perimétrico, cintos de 3 pontos e encosto de cabeça para os ocupantes, controle de estabilidade e de tração, assistente de partida em rampa, faróis de neblina, travamento central das portas, ar-condicionado, ar-quente, direção hidráulica, ajuste do volante em altura, controle elétrico dos vidros, banco do motorista com ajuste de altura, luz no compartimento de carga e no porta-luvas, computador de bordo, conta-giros, termômetro da água do motor. Estes foram os 21 itens, que vêm de série tanto na Peugeot, como também na Fiat. Agora iríamos falar dos diferenciais da Fiorino, no entanto, ela não traz nenhum item de série a mais que a irmã gêmea. Então, chegou a vez de mostrar os diferenciais da Peugeot, são equipamentos que nela vêm de fábrica, mas estão ausentes na Rival. Somente a nova Peugeot Partner Rapid, Business Pack, vêm de série com faróis com regulagem de altura, piscas nos retrovisores, luzes de condução diurna, calotas integrais e tapete protetor de carga. Na Fiorino, a base de carga vem na lata, sem nenhuma proteção. Na traseira, ambas possuem suspensão por feixe de mola e freios a tambor. A Peugeot trouxe cinco itens exclusivos. Ambas iniciaram com 21 equipamentos iguais. A Fiorino não trouxe nenhum diferencial, contra cinco da Partner. Vitória para a Peugeot, com 26 itens contra 21 da Fiat. A Partner se mostrou 24% mais equipada que a Rival. Olá, meus amigos do YouTube, eu sou a Joyce. Bom, eu e a Mel, vamos dar um recadinho bem rápido pra vocês. Arrasta sua tela um pouquinho pra cima, aqui embaixo, vai tá em vermelho escrito inscrever-se. Aperta nesse botão pra ver que clica no sininho das notificações. Ah, deixa seu like nesse vídeo e até mais. Falou, galera!